Parlamentares disseram que a intervenção foi a saída que restou para os governos federal e do Rio. É um assunto de extrema importância para a população. A população do Rio de Janeiro está insegura, está amedrontada e vai aceitar com certeza, majoritariamente, apoiando a intervenção federal. Agora, é necessário que essa intervenção apresente resultados eficientes e eficazes para atender as expectativas da população. Vamos acreditar que vai dar tudo certo.